É um tamponho vencerado, meu santinho namorado, me encontrar o que está perdido, me ajudar a encontrar o marido. É um tamponho vencerado, meu santinho namorado, me encontrar o que está perdido, me encontrar o que está perdido, me encontrar o que está perdido, me encontrar o que está perdido. A CIDADE NO BRASIL 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 Palvante minha rainha Ai, chegue meu pessoal Esta rua, esta saudade Cada selvagem, eu sou graça a dor Palvante minha rainha É a paz do seu amor Candidata de número 7, Laulonda Branche Aplausos 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 Aplausos